Oi pessoal, hoje o vídeo aqui está diferente, eu quero compartilhar com vocês uma novidade Uma novidade que é a minha viagem junto com a marca Milimetric da CIMED para a Coreia do Sul Gente, vocês não fazem ideia do quanto que eu estou empolgada, animada para essa semana E vai ser no mês que vem e nós vamos ficar uma semana E para quem não sabe, a Coreia do Sul é o polo de tecnologias voltadas para estética, skin care Então assim, eu já estou pensando em tudo, estou acompanhando no grupo da CIMED Que eles estão preparando a gente com muita atenção, com cronograma, tudo certinho, mostrando tudo o que nós vamos fazer Então eu estou super animada e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês Então você já curte aí, se inscreve no canal para você não perder essa jornada que vai ser incrível E eu vou colocar aqui no YouTube para vocês também Então como eu disse, a Coreia do Sul, ela é o polo da estética Então tudo que é tecnologia, é voltada para tratamentos que cuidam da qualidade da pele Entrega sutileza, uma pele bonita, viciosa Lá eles são carro-chefe Então, justamente por isso que me brilham os olhos Porque quem me acompanha tem visto que eu tenho batido assim, ó Todos os dias falando de naturalidade Quem se tem aquela sensação de rosto derretido, quer rejuvenescer de forma sutil, natural Então o que eu sei que eu vou encontrar lá São procedimentos, técnicas, tecnologias Que vão de encontro com o que eu acredito, que é naturalidade Então assim, estou muito empolgada Porque pensa, se algo que eu já trabalho aqui na clínica E eu vou conseguir aprimorar isso Isso é incrível, né? E óbvio que eu vou estar atenta a tudo Já sei que a gente vai ter um dia lá Que vai ser um dia nosso Vai ser o dia que a gente chegar, inclusive Porque a viagem é muito cansativa Se eu não me engano, são 36 horas Então a gente vai chegar E vai chegar assim, morto Então eles deixaram esse primeiro dia Que é um dia de descanso, um dia óbvio E também um dia que quem tiver energia vai aproveitar e fazer as compras e tudo E aí eu vou aproveitar esse dia, se eu tiver energia Acredito que sim, que Deus me ajude Pra poder conhecer todas as lojinhas de skincare Fazer aquelas compras que a gente quer, né? Todo mundo que sabe que eu vou já fala Compre produto, produto lá é incrível E realmente, né? A gente já tem aqui no Brasil alguns produtos coreanos Da Gabon, por exemplo Que são produtos incríveis Mas o custo aqui ainda é um pouco elevado Então estar lá vai me facilitar Comprar produtos de uma excelente qualidade Com um custo mais acessível Então eu tô super empolgada Já tô me organizando Já tô pesquisando pra ver tudo que eu tenho que comprar Isso é importante E aí, quem que vai, Angélica, nessa viagem? Como assim de marca? Exatamente A marca, então, Milimetric Que é do grupo CIMEDE Eles selecionaram 15 injetores Que vão estar nessa viagem Então sou eu e mais 14 Inclusive eu sei que sim Tem injetores incríveis Que eu vou amar conhecer Trocar ali Experiência Tudo Porque eu sei que são incríveis mesmo E vai ser um prazer estar junto com esse grupo aí E aí eles organizaram então Esses 15 profissionais Pra que possa lá Na Coreia Ter a vivência Com as melhores clínicas de estética Pra quê? Pra que eu possa visualizar o que acontece lá Pra eu conseguir trazer pra minha clínica também Então isso é muito importante A gente vê muito hoje Por rede social A gente tem um fácil acesso sobre isso Mas estar lá dentro Ter essa vivência Realmente é diferenciar Além disso Tem todo um cronograma E vai ter um lançamento Que a gente ainda não sabe O que é Qual produto Que eu estou ansiosíssima Pra conhecer Vamos ter um jantar especial Vamos ter a parte cultural De conhecer lá a Seul Que todo mundo aí Que assiste As séries coreanas Sempre falam Ai, se eu não sei O meu funcionário aqui Ai, se eu não sei Então assim Quem assiste essa série Sabe que assim É muito linda Muito legal E tenho certeza Que essa parte cultural Também vai ser incrível E uma bagagem muito grande Afinal A gente está num país diferente Óbvio que a gente também Vai querer conhecer Um pouco da cultura Ter um passeio aí Voltado pra essa parte cultural Ah, e pra quem não conhece A CIMED A Milimetrique Que é um produto da CIMED É um produto que ele chegou no mercado Há pouco tempo E assim Já conquistou meu coração O que eu percebo ao utilizá-lo Que com uma quantidade menor de produto Eu consigo uma expansão maior dele Então ele acaba respondendo melhor Com uma quantidade menor Ele vem um pouco mais na seringa também E ele tem três tipos de densidade De intensidade O leve O moderado E o intenso Que faz com que seja fácil Você ter todos os produtos ali Que vão trabalhar em camadas diferentes E te entregar um resultado incrível Essa marca é uma marca Que ela trabalha muito no marketing Então ela sempre Vai auxiliar os profissionais Na divulgação Que isso é muito importante E o CARMED, por exemplo O Gloss CARMED É da CIMED E vocês veem o marketing Que eles conseguiram trabalhar em cima E é muito bom, né? Você está com uma empresa Que está trabalhando O marketing tem uma Uma visão visionária, né? Ali E que vai auxiliar a gente Em todos os aspectos Inclusive essa viagem É uma delas, né? Então essa é a primeira turma Mas com certeza Virão outras turmas Outros grupos Que irão conhecer outros países Ou até o mesmo país Que eles vêm trabalhando isso Então uma coisa que O Vinícius me falou Que eu achei muito interessante Que é o consultor Que vem aqui, né? Ele falou Angélica Meu objetivo com vocês É mostrar que o nosso produto Ele é incrível E mostrar que vocês também São profissionais incríveis Automaticamente vocês vão vender mais E automaticamente A empresa vende mais Então a forma com que eles têm A visão deles É incrível, tá? Se você ainda não conhece A Milimetric Eu te aconselho A dar uma pesquisada A conhecer um pouco mais Você vai se apaixonar Pela marca E é muito bom também Uma empresa Andando ali Com os mesmos objetivos Que você Então assim Pra mim Eu tenho gostado bastante E tô muito feliz Com essa visão Da Milimetric Que ela vem trazendo Pra todos os injetores É uma oportunidade E tanto Você conhecer essa marca também E por que a Coreia do Sul É considerada o berço Da estética? Ela não é conhecida Só como a K-Beauty, né? Ela também é conhecida Como o avanço Das tecnologias Dos procedimentos Voltado pra essa área Da estética Então eles estão Sempre à frente Desses procedimentos Minimamente invasivos Que é algo Que tem muito a ver Aqui com a clínica, né? Os procedimentos Que a gente faz E a beleza coreana Ela é focada Na sutileza Na naturalidade Eles têm muito Esse compromisso Da prevenção Do envelhecimento, né? E isso inclui Combinações de técnicas Que vão rejuvenescer Através de laser Ultrassom, né? E o que mais me fascina É que os coreanos Eles entendem Que cuidar da pele Vai muito além Do que tratar Linhas e rugas, né? É sobre manter Uma pele saudável Um brilho natural Uma textura uniforme A cultura deles Reflete início, né? A esses pequenos cuidados diários As famosas Rotinas de skincare De 10 passos Que usam Tecnologias de ponta Para tratamentos avançados Como lift sem cirurgia Através de fios E a harmonização facial Sem exagero Resumindo Eu estou muito feliz Com essa viagem Eu tenho certeza Que você vai amar Acompanhar isso Então se você ainda não Me segue no Instagram Começa a me seguir agora Eu vou deixar aqui D.r.a.angélica.lucena Lá eu vou mostrar os bastidores Vou mostrar tudo Tudo, tudo, tudo Com certeza Vocês vão quase enjoar Não vou falar enjoar Mas vão quase enjoar De mim Porque vai ter muito Conteúdo legal E algo que eu vou querer Compartilhar tudo com vocês Principalmente porque É muito voltado Para a minha área Não é uma viagem Só de a passeio É uma viagem Que está voltada Para as tecnologias Cosméticos E tudo que nós Mulheres E até homens Amam ver Os homens mais modernos E atuais Que gostam de rotina De skincare E tudo mais E é isso Eu vou mostrando mais Com certeza Eu vou fazer um vlog Para postar aqui Para vocês Então se esqueça De curtir Compartilhar também Com um amigo Que está pensando Em ir para a Coreia Para ela começar A me acompanhar também E já se preparar Para a viagem E aqui está um spoiler Para vocês Eu lá na CIMED Conferindo tudo Que nós vamos fazer Lá na Coreia Inclusive conhecendo Todos os participantes Que estarão comigo Nessa jornada E claro Que eu aproveitei Para bater um bate-papo Maravilhoso Com nada mais Nada menos Do que a Carla Da CIMED E todo o grupo Como a Gil CIMED Enfim Estava incrível E vai ter muita novidade Para vocês E no mês que vem Com certeza Eu trago mais vídeos Com tudo 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 Que eu vou vivenciar lá E eu espero Que você tenha gostado Se você gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque toda vez Que eu liberar um vídeo Você recebe em primeira mão E até a próxima Até mais